O crime aconteceu no dia 28 de janeiro de 2017 após a vítima Jorge Alves da Silva e o réu saírem de uma boate no centro da cidade. Após uma batida entre os dois carros, Jorge e Guilherme começaram a discussão no momento em que o réu pegou a arma dentro do veículo em que estava e atirou no homem. No mesmo dia do crime, o suspeito foi preso. Ele contou aos policiais que atirou, pois a vítima o agrediu com tapas e socos no rosto. Mas as câmaras não mostraram a agressão e sim uma discussão entre os dois. A vítima morreu ao dar entrada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.